Eu quero, quero, quero. Essa foi a constatação de uma nova pesquisa que indicou que o isolamento social deixou muita gente com problema, principalmente com medo da balança. Coloca a reportagem no ar. Muita gente teve uma grande surpresa quando subiu na balança. Acabaram encontrando alguns quilinhos que chegaram junto com a pandemia. Ah, um pouquinho, né? Quantos quilos, mais ou menos? Uns 10 quilos. Comendo mais, então? Ah, tem que comer, né? Engordei bastante. Quantos quilos? Uns 10. Fiz menos exercício. Tive que sair da academia, academia fechada. Aí tivemos que sair da academia, então a gente perde, ganha peso. Tentei fazer bicicleta, mas é uma cena. Engordei só dois, porque eu tento controlar. Mas é difícil controlar, né? É difícil, se você não fica fazendo exercício, você para, fica em casa. Segundo pesquisa realizada por uma empresa de inteligência de mercado, o isolamento social fez pessoas de 30 países engordar muito. No Brasil, o índice de aumento de peso chegou a 52%. Essa nutricionista explica as possíveis causas que provocaram essa mudança nos hábitos alimentares. Um dos motivos é a ansiedade, a pessoa, ela parou de se exercitar também, de se movimentar, de ir até o trabalho, muitas pessoas trabalhando home office. E essa ansiedade a gente acaba descontando na comida, porque a comida ela vem trazer um conforto, um relaxamento, aonde as pessoas começaram a comer uma quantidade maior e ganhar peso. Ainda segundo a pesquisa, os brasileiros chegaram a engordar 6,5 kg desde o início do isolamento social. Mas vamos combinar? Você fica em casa e bate aquela vontade de comer uma coxinha, uma bolacha recheada e muito chocolate. Difícil resistir, né? Mas se você quer manter a sua boa forma, você precisa fazer escolhas conscientes na hora de preparar o seu cardápio. O que eu percebo aqui na clínica é que muitas pessoas deixaram o hábito das frutas, das verduras e colocaram mais coisas práticas e rápidas, como uma bolacha, um biscoito. Como são ricos em carboidrato e essa farinha de trigo, vai aumentar mais essa compulsão alimentar e por incrível que pareça, vai deixar a pessoa mais ansiosa. Então a minha orientação é, estipule, se você não tem o hábito de comer fruta, estipule uma fruta por dia. Até por 21 dias você criar esse hábito. E depois você comece por duas, comece algo gradativo que você consiga fazer. Mas comece, valorize a sua saúde, valorize o seu bem-estar, as frutas e as verduras também. Quando a gente começa a consumir nas grandes refeições, ela vai, além das vitaminas e os minerais, ela vai ajudar na saciedade, porque ela é muito rica em fibra. E além de manter uma alimentação balanceada, a forma de comer também pode ajudar a fugir dos quilos indesejados. O nosso cérebro, ele se comunica com todos os nossos órgãos e com o estômago, essa comunicação é em volta de 15 minutos, 15 a 20 minutos. Se a pessoa come muito rápido, não dá tempo de levar essa informação para o cérebro. Aonde a pessoa, quando ela come muito rápido e come num período maior, ela vai se sentir estufada, vai se sentir cheia. Por quê? Comeu a mais que o corpo dela precisa. Então, quando nós descansamos nos talheres, comemos, mastigamos devagar a comida e damos esse intervalo de refeição, principalmente as grandes refeições, almoço e jantar. Esses 15 minutos é o tempo que o estômago manda essa informação para o cérebro e fala, opa, já está cheio, pode parar. Fala, olha, já estou saciado, posso parar de comer. É uma dica muito legal. Tá aí, a gente tem que pegar essas dicas mesmo para a gente não ficar, para a gente não ganhar peso, né? Eu, como sou diabético, a orientação que eu tenho da minha médica, né? Doutora Tatiana, doutora Tatiana Panderari, estou com saudade da senhora. Vou aí para fazer uma bateria de exames do meu diabético e aproveitar e pegar o documento lá para ver. Na hora que eu autorizar para me vacinar, já me deu o documento. Mas, como eu sou diabético, a orientação que a gente tem que comer de uma hora, uma hora e meia, é alguma coisinha. Por quê? Para fazer o organismo funcionar por causa do meu diabetes. Só que, como as pessoas estão ficando mais em casa, o povo está comendo bastante. Come cedo, almoça aquele pratão, depois janta aquele pratão também e no meio das refeições vai comendo e o peso vai subindo. Então, tem muita gente que está com medo da balança e tem muita gente que, com certeza, está engordando nesse momento de pandemia. Então, tem que pegar as dicas e tomar cuidado, porque para ganhar peso, é um estralinho, não é? Para você ganhar peso, é dois palitos.